Não vê quem não quer, porque já faz algum tempo que a Marvel tá jogando nas entrelinhas os jovens Vingadores. Eles tão fazendo o que eles sabem fazer de melhor, que é plantar sementes pra florescer no futuro. Afinal, é isso que faz esse universo dar tão certo, que é as possibilidades. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou provar pra vocês que tá muito perto da gente conhecer a próxima equipe de heróis da Marvel nos cinemas. E a peça-chave que faltava pra isso tá chegando no filme do Doutor Estranho. Pra nerds de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeção Nerd. Eu sou o Igor de Melo e eu preciso de um favorzinho seu. Que é se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like nesse vídeo, porque ajuda a fortalecer o canal. Então não esquece disso, por favor. E vamos pra assunto do vídeo de hoje, mas antes de ir, deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui. Que os vídeos do canal voltaram a ser dia de terça e quinta. Anteriormente estava de terça e sexta. Isso aconteceu porque eu tô testando o melhor dia pra postar aqui no canal. Eu tô avisando porque toda mudança que ocorre aqui, eu sempre gosto de dar um esclarecimento pra ninguém ficar boiando. Então anota aí na sua agenda. Toda terça e quinta vai sair vídeo aqui no canal do Projeção Nerd. E agora vamos pro assunto do vídeo de hoje, que é o Jovens Vingadores. É o seguinte, desde Vingadores Ultimato, a gente ficou órfão de uma equipe de super-heróis nos filmes da Marvel. Porque o filme foi a conclusão de uma saga. Mas não só isso, é a conclusão de alguns dos Vingadores também. Veja por morte, como o Homem de Ferro. Ou por aposentadoria, como o Capitão América. Ou porque entrou pro INSS, como o Hulk, porque machucou o braço. Como dizem aqui no Brasil, o Hulk entrou pra caixa. E bom, desde Vingadores Ultimato, a Marvel deu uma pisada no freio, digamos assim. Pra construir a próxima saga e trazer novos personagens. E isso leva tempo. Mas a gente já tem pistas da próxima equipe da Marvel nos cinemas. Que são os Jovens Vingadores. E a maioria deles já foi apresentado nos filmes e séries da Marvel. E eu vou mostrar pra você agora. Primeiramente, vamos pincelar aqui rapidamente o que são os Jovens Vingadores. Um supergrupo de adolescentes surgiu nos quadrinhos por volta de 2005. Eles surgiram pouco tempo depois da saga Vingadores, a Queda. Que é quando a Feiticeira Escalá tem um surto. Praticamente elimina toda a equipe principal dos Vingadores. Então é nesse contexto, sem os Vingadores, que um viajante do tempo Pega a mansão dos Vingadores pra pedir ajuda, mas descobre que eles não estão mais em atividade. Esse viajante é nada mais, nada menos do que Nathaniel Richards. Que é a versão mais jovem do vilão Kang, o Conquistador. Tá pensando, esse nome é estranho. Não mesmo. Afinal, o personagem vai estar no Homem Fumiga, Quantumania. E uma variante dele já apareceu na série Loki, que é interpretada por Jonathan Majors. E as conexões aparecendo novamente. E bom, por ser uma versão mais jovem do Kang, o Nathaniel Richards quer fugir e se tornar um vilão. E ele volta pro passado pra fugir do seu eu do mal e até tentar se redimir. E aí ele descobre alguns Jovens Poderosos, que possuem ligações com os Vingadores, como a Kate Bishop, o Kano e o Celery e os outros. E aí o Nathaniel Richards se equipa com a armadura semelhante do Homem de Ferro e vira o Rapaz de Ferro. Bom, o que eu tô falando aqui é nas HQs porque eu vou conectar com o cinema, já já. Antes disso, a formação original dos Jovens Vingadores era um seguinte personagem. O Icano e Celery, os filhos da Wanda. A Estatura, que é a Cass Lang, a filha do Homem-Formiga. A Kate Bishop, que é a gavinha arqueira, né? O Patriota, o neto do Zaya Bradley. E o Huckley. Eu falei esses nomes agora, já surgiu a lâmpada na cabeça, né? A maioria desses nomes a gente viu recentemente. E viu, porque eles foram introduzidos em algumas séries da Disney Plus. E depois teve a adição de personagens como Kid Locke e America Chaves. Exceto pelo Huckley, basicamente todos esses personagens que fazem parte dos Jovens Vingadores já estão em atividade no UCM. E bom, a origem dos Jovens Vingadores talvez não seja exatamente igual às HQs. Mas o que está parecendo mesmo é que eles vão usar a America Chaves para juntar essa equipe. Eu vou explicar já, já. Mas antes, vocês já devem estar se perguntando. Então vai ter os Jovens Vingadores e não vamos ter mais Vingadores? Não necessariamente, porque as equipes podem coexistir. Porque cada uma tem o seu núcleo, digamos assim. A questão aqui na Marvel seria de logística mesmo. Porque colocar os Jovens Vingadores no filme dos Vingadores, um perto do outro, ia gerar um conflito de atenção. Então o que eles provavelmente vão fazer é lançar os Jovens Vingadores e deixar eles por um tempo até trazer a nova versão dos Vingadores. Ou então nem vai ter mais Vingadores. Vai ter mais Vingadores e Jovem Vingadores. Isso aí já é com o Kevin Feige. Existem vários caminhos que eles podem seguir. Bom, como ainda não vimos o Huckley e o Rapaz de Ferro, eles podem ser introduzidos ou eles podem ser substituídos. O que está aparecendo é que o Rapaz de Ferro não vai entrar na equipe agora. E quem vai entrar é a Hiry Williams, a Coração de Ferro, que já vai aparecer em Pantera Negra e depois vai ganhar uma série na Disney+. De qualquer jeito, ela vai ser o Homem de Ferro da equipe. Huckley, por mais que tenha um nome semelhante ao Hulk e pareça com o Hulk, ele não tem nada a ver com o Hulk. Ele tem a ver com a questão dos Kree e dos Skrulls. A possibilidade dele aparecer ou ser introduzido na série Invasão Secreta, que já está sendo filmada. Ou então eles podem também não colocar o Huckley e colocar outro personagem no lugar. Afinal, eles podem fazer várias adaptações. Agora voltando para a questão da América Chaves. Quando eu falei que ela é a peça-chave que está faltando, é porque ela é uma personagem muito importante de várias maneiras. E vai ser importante no Multiverso da Loucura, no Doutor Estranho. Então ela tem o poder de criar portais para outros multiversos. A gente sabe que isso vai ser importante no filme Doutor Estranho, a gente só não sabe como. Nos quadrinhos, a história dela com os jovens jogadores acontece da seguinte forma. Quando as viagens dela pelo Multiverso, ela vai parar na Terra 212. E lá ela conhece o Kidlock. Ele pede para ela matar o Ikano, o filho da Wanda. O que é o seguinte, o Ikano vai ser muito importante na história da América Chaves. Porque no futuro é ele que iria criar o universo de onde ela veio. Então ela entra para os jovens jogadores para ser uma espécie de segurança. Para garantir que ele continue vivo e bem. Para ela poder existir. E ela nunca revelou isso para outros colegas. Eu estou explicando essa história porque ela pode muito bem ser adaptada no UCM. Porque a gente não sabe em que circunstâncias a América Chaves vai estar no filme Doutor Estranho. E já pode ser relacionada a isso. E ela pode ser a Nick Fury, digamos assim, desses Vingadores. Por ela juntá-los, incluindo o Ikano, para ficar de olho no Ikano. Mas também poder salvar o mundo com os outros colegas heróis. E aí fora, esses termos também é Cass Lane. Que é a filha do Homem-Formiga que virá a ser a Estatura. Os poderes dela são basicamente o mesmo lugar. De diminuir e de aumentar. E os rumores já indicam que no filme Quantum Mania, ela já vai começar a agir como Estatura. E temos o Kid Locke, que já foi apresentado na série Locke. E com certeza aquilo não foi à toa. Eles vão usar o personagem no futuro. E não sabendo se ele conhece a América Chaves assim como nos quadrinhos. Porque a gente sabe pouco dele. O que a gente sabe dele é que ele matou o Thor do universo dele. Por isso que ele foi preso pela AVP. E aí temos o Ikano e o Seller, que já apareceram em Wandavision. Que são os filhos da Wanda. O Ikano tem basicamente poderes iguais aos da mãe. Que é manipulação, realidade, voo, telepatia. E o Seller puxou para o tio, né? Que é super velocidade, reflexo sobre humanos. Temos a Kate Bishop, que apareceu agora em dezembro no Gavião Arqueiro. E outra aqui nos quadrinhos. Além dela ser muito habilidosa com flechas, ela tem uma grande amizade com a América Chaves. Mas no Gavião Arqueiro, ela desenvolveu uma certa amizade com a Helena Belova. A nova Viúva Negra. Então quem sabe a Helena possa participar também desses Jovens Vingadores. Já que ela conhece a Kate Bishop. E essa grande amizade não seja com a América Chaves. Seja com a Helena. Nada impede que ela possa ser amiga das duas. Afinal, ela é bem simpática. E bom, eu tô tentando fazer esse paralelo entre quadrinhos e filmes. Porque como eu disse, a Marvel pode utilizar como base as HQs. Adaptar os Jovens Vingadores. Porque algumas conexões já estão presentes nas histórias. E o que eu tô falando aqui não é especulação. Não é se os Jovens Vingadores vão aparecer. É quando o próprio chefão da Marvel, o nosso Zé Boné, o Kevin Fogg. Ele já foi questionado sobre os Jovens Vingadores. E ele desconversou, mas ele deu uma declaração que foi a seguinte. Abre aspas. Sim, você certamente pode ver que a fase 4 está introduzindo todos os tipos de novos personagens. Com um potencial infinito. Agora todos nós na Marvel Studios nos sentimos como Nick Fury no primeiro Homem de Ferro. Enquanto novos atores e novos intérpretes vêm. E nós dizemos a eles que são partes de um universo maior. Ou seja, eles estão fazendo igual foi com os Vingadores originais. Eles apresentaram aos poucos e depois juntaram. E o interessante dos Jovens Vingadores é que, claro, eles são jovens. São adolescentes com seus problemas comuns da adolescência, mas com superpoderes, né? Tem esse dilema. Então eles têm suas peculiaridades e o melhor de tudo, a diversidade. Em todos os sentidos. E a Marvel tá trazendo todo tipo de diversidade pro UCM. A gente já viu isso nos Eterno, só com a cidade de Uernal e vai ver muito mais. Tenho certeza que nos Jovens Vingadores eles vão trabalhar isso de maneira fantástica. E eu tô ansioso pra ver os próximos passos. Mas tudo indica que tá muito perto de ver a próxima equipe da Marvel no cinema. Mas aí, qual é a sua expectativa pro filme dos Jovens Vingadores? Quais são os membros que você quer ver ou que você não quer ver? Escreve aí embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Mas tem duas coisinhas que eu quero te pedir. A primeira é que você passe lá no Instagram, no Projeção Nerd. E segue também lá, porque lá eu te dou dica de filme. Pode interagir e tudo. E a outra coisa é que você fique mais um pouquinho, porque vai estar aparecendo nos vídeos antigos do canal. Pra você dar uma olhada e ficar atualizado aqui do conteúdo, tá legal? Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!